Fala, Fábio, a sua sócia. Fala um pouco dessa oportunidade de produzir a previação, como é que é essa questão aí de trazer essa parte da participação. Eu acho que é importante falar, até porque é para fazer os emissos de batalha sair da zona de visão, querer ir além da batalha. Tipo, a parte musical, porque a parada, como é que é, o cama, a partir do momento que tem o sítio na mão, ele vai vir todo o tempo, vai fazer como é que eu vou fazer o momento, ele tem que ter musicalidade para fazer. Tanto que o carrinho da branca vai dar o som, ele vai armar o trabalho. Então eu acho que é muito importante que a gente liga e a gente liga e as pessoas. O tempo que eu passei a correnta, pra me participar, nessa maioridade, é, pra me participar, né? E duas cenas que eu, eu tenho certeza que eu tenho aqui, eu tenho que colocar e eu tenho que colocar, e a batalha tá aqui. Quando a gente desfota o meu, eu acho que isso aí é interessante, cada um fica aquela coisa de novo. ... ... ... ... E aí